Olá! Então, pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Camtasia Editor, o editor de vídeo do Camtasia, tá? Então, entramos numa parte bem interessante aqui, que é a parte de transição, que são as transições, que é a passagem de uma cena para outra, ok? Então, eu estou com o meu vídeo aqui. Então, digamos que daqui pra cá eu quisesse uma transição, tá? Ele já está gravado, ok? Então, eu vou cortar ele, conforme nós já aprendemos, eu vou cortar aqui. E digamos que eu vou cortar aqui, que é onde finaliza o assunto, certo? Vou cortar aqui. Perfeito? Eu quero por uma transição, ou seja, uma passagem de cena desta para esta e desta para esta. Então, aqui eu tenho as minhas transições. Nós vimos aqui antes, na aula anterior, que a gente pode colocar a opacidade, né? Usando aqui as animações, certo? Aqui nas transições é muito simples. Basta que eu tenha uma cena colada à outra, eu escolho aqui o tipo de transição que eu quero, ó, flip, círculo, street, fold, olha aqui, é tipo a virada de página, e eu arrasto ela, ó, eu coloco ela, eu clico na transição, e eu simplesmente arrasto ela até a divisão de cena aqui, de uma cena para outra, e solto. Prontinho, ó, se eu der a barra de espaço, olha lá, quer ver? Pronto, viram que ele fez a transição? Eu vou pôr um pouquinho mais para cá, opa, desculpa, vou pôr um pouquinho mais para cá, tá, aqui ele colocou a transição, tá? Tá aqui, ó. Se você quiser, a gente pode aumentar isso aqui, e deixar maior essa transição aqui, ó, eu posso pegar, ó, vendo aqui eu vou deixar ela mais lenta, é isso que eu faço, eu posso deixar ela mais rápida, ou eu posso deixar ela um pouquinho mais lenta, tá? Ó, deixei ela mais lenta agora, vai ficar bem lentinha, ó, virou, virou, pá, virou, tá? Então, essa aqui é a transição, ó, o site da... Não gostei dessa transição, professor, vou trocar, vou pegar esse círculo aqui, ó, então também é só soltar sobre ela, ele já substitui, ó, o site da TechSmith, né? Então tem o Ripple, que é tipo um efeito de bandeira, né, tremido, ó, o site da TechSmith. Na verdade, foi uma transição de uma cena pra ela mesma, né, porque eu cortei na mesma cena, mas digamos aqui, ó, que é de uma cena para outra aqui, ó. Quero ver, ó. Vamos ver aqui, então, tem slide. Tá a mesma coisa, tá? Ela tá pequena aqui, eu posso deixar ela grandona. Olha só o tamanho disso aqui, ó. Pra você poder baixar, então... Aqui ela vai demorar, vai demorar, vai demorar. Veja que ele não começou ainda, ó. Depois que você baixou ele, o .exe, que você vai instalar, ele vai entrar, então, aqui, ó. Aparece aqui o Camtasia 9, tá? Então aqui está. E aqui, então, tem três telas. Tem o novo projeto, nova gravação, o abrir projeto, tá? Então eu quero um novo projeto. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão já ativada, certo? Então não é uma versão trial. Tá, muito lenta essa transição aqui. Não deu pra perceber o efeito, tá? Vamos pegar aqui, Page Turn. Isso aqui, ó. Page Turn. Ó, aqui já deu, né? Só que ele é bem rapidinho, ó. Fantasia 9, tá? Viram? Deixa eu apagar esses vídeos e eu vou colocar aqui nas nossas mídias algumas fotografias, tá? São fotos diversas aqui. Ó. Eu vou arrastá-las pra cá. Aqui na camada 2 mesmo. Perfeito. Então, transição. Bom, então, digamos, ó. Aqui eu quero essa transição aqui. É que assim, ó. Como estão todas selecionadas, se eu largar aqui, vai colocar a mesma transição pra todas, tá? Porque estavam todas as fotografias selecionadas. Então, eu tiro a seleção e coloco. Esta aqui eu quero esta. Esta aqui eu quero esta. Aqui eu quero esta. Aqui eu quero esta. Ok? Aqui eu quero esta. Aqui eu quero esta. Então, você pode ir colocando diferentes transições. Ó. Efeito persiano, ó. Então, são só transições, tá? Que é justamente a passagem de uma cena para outra. Certo? Isso que se chama transição. Ok, aqui, ó. Deixa eu dar mais espaço agora aqui, ó. Então, aqui nós temos uma. Ó. Babá. Aí ele vai rodar um pouquinho aqui. Ele vai virar outra. Tá vendo? É a passagem de uma cena para outra. Sinceramente, isso aqui, eles são efeitos assim, efeito mesmo, né? Não são muito utilizados. Por exemplo, jornalismo, efeito de corte seco. Corte seca de uma... Sai uma cena e entra outra, ó. Isso aqui é corte seco. Quer ver, ó? Deixa eu aproximar para você ver. Aqui, ó. Vou clicar nessa transição aqui, ó. E não quero mais ela. Corte seco é isso aqui, ó. Ó. Eu gosto assim, tá? Mas... Mas, uma das transições mais usadas é a transição fade. O que é a fade? Fade é a fusão de uma cena para outra, ó. Vira, ó. Esse aqui, ele fez um fade para o pretinho primeiro. Ó. Daí ele foi para outra cena. A gente chama de fade, transition. A gente chama de... De fusão. Fusão. Que é a fusão de uma cena para outra. E tem a branquinha, ó. Tá vendo? Essa aqui é o fade normal. Que a gente chama. Ó lá, ó. Então, é muito usado em eventos, casamentos, tal, né? Olha só. Que é aquela transição lenta de uma cena para outra. Então, você escolhe aqui a transição que você deseja. Certo? Aqui, nós temos a propriedade da transição. Que é justamente o tipo. Então, nós temos os fades. Nós temos movimentos. Então, aqui, ó. Estilos. Então, tu pode mudar. Gradiente Wipe, por exemplo. Então, além dessas aqui. Olha lá, ó. Vendo? Que é isso aqui, ó. É esses strips. Só que nós mudamos a forma dele, ó. Então, nós pegamos o Gradiente Wipe. Aqui, vamos ver aqui onde é que está o Wipe. Eu vou pegar, por exemplo, um... Um zig-zag. Olha lá. Tá vendo? E essa lentidão aqui, você que controla, tá? Se você quer uma transição mais rápida, você deixa ela menorzinha. Ó. Tá vendo? Então, veja como é simples, pessoal. Muito fácil. E é muito legal. Bacana. E dá um efeito bem interessante. Bem legal. Bem dinâmico para o seu vídeo. Então, aí. Tá? Olha só. Círculo Revel. Vamos ver isso aqui? Olha lá. Tá vendo? Ah, mas não gostei, professor. Beleza. A gente pode entrar aqui na transição. Só clicar nela. Pode vir aqui nos fades. Então... Ah, eu não gostei. Eu quero movimento. Eu quero, por exemplo, eu quero espiral. Ó. Tá vendo? E é isso aí, então. Barbadinha. E só para a gente finalizar, então, aqui, ó. Então, aqui nós temos todas as categorias. Porque aqui diz, olha. Transições tipo all. Todas. Então, você pode pegar. Eu quero só as fades. Eu quero apenas as de movimento. Né? Eu quero apenas de objetos. Ó. Cube. Né? Lembrando que você pode vir aqui depois em objetos e escolher, ó. Nós temos apenas o cube rotation, que é esse aqui. Ó. Que é o cubo. Né? Então, nós temos, por exemplo, estilizados. Então, nós temos esses estilizados aqui. Né? Radial blur. Blur é aquele que deforma a imagem, né? Embaça, na verdade. Feito embaçado. Então, é isso. Então, veja que é muito simples, muito prático, muito rápido e muito fácil. Ok? Você trabalhar com as transições. Então, pratique, por favor. À vontade. Grande abraço. Fique comigo. Na próxima aula, continuamos esse fantástico curso aqui de Camtasia Editor, Editor de Vídeos do Camtasia. Grande abraço. Fiquem comigo. Tchau, tchau.